Então, agora vamos começar a pensar como é que a gente segue um livro de aquarela, né? Porque, às vezes, a gente vai achar que no livro vai ser a mesma coisa da aula. Quando a gente vai ter um livro, né? Um livro de aquarela, ele vai vir com um passo a passo limitado para a gente poder trabalhar uma ideia, né? A gente vai ter que ter uma ideia de como fazer. Os livros vão vir assim. Nem todos os livros têm passo a passo completos. Eles vão dar, assim, uma ideia do processo. A gente vai ter que imaginar muito do que a gente quer ali dentro daquele processo. Esse é o índice que ele estava lá dizendo que o lírio era na página 74. Então, olha só como é que é o passo a passo aqui desse lírio. Tem o desenho, aqui o risco, a primeira aguada e a última. Esse livro é muito curtinho, então o passo a passo dele é mais ou menos assim. Ele vai ter entre duas a três imagens do processo de trabalho. E aí E aí E aí E aí